E um beijo, estamos aqui criando penas emocionantes para vocês verem na novela que vem aí, tá? Um beijo, obrigada. Querem que volte mais vezes, depois de filmar o dia eu vou estar derrubado. Vamos ver, né? Vamos ver se a gente arranja um dinheirinho para viajar, né? A vida está tão... é verdade, as coisas estão tão fáceis, mas não estão difíceis também. Se você batalhar, você vai gostar disso. Não, e tendo saúde a gente já tá. É, tendo saúde é um soquinho para gastar, não, não. Deixa que o gadrão leve, mas depois tem que devolver de juros.